Sabe aquela falta que você me faz Embrulhei pra te entregar aí Um bilhete escrito tanto faz Assinado não tô nem aí Nunca fui perfeito, mas não fui ruim É que eu caía bem na sua cama Cê era tipo assim, amor, pra sempre Eu era só um tipo de fim da madrugada Tosse pra não tá no meu lugar Porque no seu lugar eu vou te judiar dobrado Pensa no que você fez lá atrás Se doeu só de pensar Imagina quando ver contato bloqueado Vai ser veneno e envenenado Sabe aquela falta que você me faz Embrulhei pra te entregar aí Um bilhete escrito tanto faz Assinado eu não tô nem aí Nunca fui perfeito, mas não fui ruim É que eu caía bem na sua cama Cê era tipo assim, amor, pra sempre Eu era só um tipo de fim da madrugada Tosse pra não tá no meu lugar Porque no seu lugar eu vou te judiar dobrado Pensa no que você fez lá atrás Se doeu só de pensar Tosse pra não tá no meu lugar Porque no seu lugar eu vou te judiar dobrado Pensa no que você fez lá atrás Se doeu só de pensar Imagina quando ver contato bloqueado Vai ser veneno e envenenado Imagina quando ver contato bloqueado Vai ser veneno e envenenado Sabe aquela falta que você me faz Tosse pra não tá no meu lugar